Bom dia, meus amores! Ainda nós estamos cuidados, né, com o coronavírus. Agora a tia vai estar tirando a máscara pra estar explicando pra vocês. Mas nós temos que ter uns cuidados ainda pra ficar em casa, pra nós estarmos nos proteger. Água nas mãos, né, com água e estafão, passando álcool, muito bonitinho. E usando a máscara quando for sair de casa, com a mamãe e com o papai. Se preciso for, lá nós vamos dar continuidade essa semana, esse início de semana, nas nossas atividades bem bonitas, bem legais em casa, tá? Hoje é segunda-feira, 18 de maio de 2020. Nós vamos continuar com a nossa atividade amor e com sanção. Mas nós vamos encerrar esse tema com a lição de casa número 3, tá? O que vocês vão fazer primeiro? Vocês vão pegar, deixa eu colocar o nome e a data, e vão observar a imagem que está aqui do lado. Bem bonitinho, prestando atenção. E aí a gente vai falar, o que é pra fazer daqui, tá? A Mônica estava terminando de dar banho no sanção. Quando o cascão apareceu e a provocou. O resultado está no quadrinho lá. A tia falou, vocês vão observar, tá? O sanção ficou todo sujo e o cascão machucado. Registro nos quadros abaixo o que você acha que aconteceu aqui nas imagens, tá? O que vocês vão estar fazendo? Nós temos dois quadrados, tá? No primeiro, vocês vão estar desenhando ou escrevendo com a ajuda da mamãe. O que aconteceu com a Mônica e o sanção. E aqui no segundo quadrado, com o cascão. Vocês vão observar direitinho a imagem lá, pra vocês estarem desenhando ou escrevendo, ou as suas coisas. Se quiser desenhar, a imposta da mamãe está escrevendo também, certo? Depois que vocês fizerem essa atividadezinha, que a gente está encerrando, o tema Amônico e o sanção da apostila. Mas nós vamos fazer outras atividadeszinhas ainda, com várias outras atividades. Aí, depois, a gente vai estar mandando essa paretinha, pra vocês estarem colando no caderno. O que que está pedindo lá? É uma atividade complementar desse tema da Mônica e o sanção. A gente fala sobre o alfabeto, né? Nós já fizemos várias atividadeszinhas sobre alfabeto, né? Pra vocês estarem aprendendo, né? Mas a gente vai encerrar nesse com a Mônica. Só que, futuramente, nós vamos trabalhar com o alfabeto o ano todo, certo? Tá? Olha lá, o que a gente vai fazer aqui? Vocês vão olhar as letrinhas de todas lá. Vocês vão observar o que vem antes e o que vem depois. Vocês vão estar fazendo aqui, no meio, que vai estar dando todas as letrinhas lá no nosso alfabeto, tá? E vocês vão observar, com a ajuda daquele, do alfabeto lá da trilha, lembra que vocês já fizeram a atividadezinha, já jogaram também? Vocês vão pegar aquele lá, pra estar fazendo essa atividade com a ajuda complementar lá, tá? Aí, vocês vão ver. Qual letrinha que vem antes do R? Aqui, é o R. Quem vem antes? Quem vem depois? Aqui, o Q. Quem vem antes? Quem vem depois? E assim, todas as letrinhas que estão aqui, vocês vão estar realizando essa atividadezinha, tá bom, meus amores? Até a próxima. Tchau!